Gargalha, ri, num riso de tormenta, como palhaço, que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, e convulsionado, salta, gave rush, salta, clau, varado, pelo estetor dessa agonia lenta, pedem-se bis, e um bis não se despreza, vamos, reteza os músculos, reteza, nessas macabras piruetas daço, e embora caia sobre o chão, fremente, afogada em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço, acrobata da dor, Cruze Souza, curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.